Em um recente evento a portas fechadas com criadores de conteúdos selecionados, foram respondidas diversas perguntas que dizem muito a respeito do futuro. E nessa os devs falaram mesmo o que a gente queria saber, incluindo os primeiros detalhes do ano 9 em 2024, mecânicas de treinar a mira enquanto puxa uma partida, planos de tornar o game gratuito e um projeto robusto pra facilitar a vida dos novatos. Tem bastante coisa mesmo pra gente conversar e todas as informações do vídeo de hoje foram retiradas do vídeo do Nerd Engenheiro, que foi quem realmente participou desse evento com os devs. Eu vou estar deixando inclusive dois vídeos aí acima, um com essas informações que eu vou passar pra vocês hoje e um segundo vídeo mais voltado pra área de anti-cheat com os devs, explicando, por exemplo, por que que tem cheaters tão famosos que todo mundo conhece e eles nunca são banidos. Depois assiste lá pra descobrir isso e muito mais que vai valer muito a pena. Por enquanto já deixa um like aí embaixo porque esse vídeo tá bem legal pra você e corre lá na Twitch pra participar do nosso sorteio balei no 16 mil créditos R6 pra algum de vocês. Basta se inscrever por lá e torcer. O link do canal tá aqui na descrição pra facilitar a vida de vocês, hein? Tamo junto, partiu! Pois é, rapaziada, pra quem acompanha bastante aqui o canal, lembra que no ano passado a gente participou do evento com os devs do ano 7 e a gente conseguiu trazer muito material exclusivo aqui no canal pra vocês. Esse ano, por conta de algumas questões aí, a gente não participou, porém os nossos lindos parceiros estiveram no evento e compartilharam uma enxurrada de novidades. Então obrigado, nerd, pela moral. Tamo junto! Começando pela parte mais legal, acreditem se quiser, balanceamento de operadores. Nesses dois últimos anos, digamos que a gente viu muita coisa ruim acontecendo. Muito nerf e muita mudança desnecessária que foi mais tornando o game numa coisa chata e monótona do que qualquer coisa. E por isso vocês devem ficar felizes em saber que temos um novo diretor de balanceamento operando, que é esse carinha aí chamado Joshua Mills. Esse cara já chegou dizendo que ele quer trazer mais buffs do que nerfs, olha só. Ele foi responsável pelo buff no cano estendido e silenciador recentemente. E até daquela mudança que foi testada do Smoke tomar dano do próprio Gas. Essa foi uma ideia dele, mas agora ele já entendeu o flow da miada e coisas assim não devem mais acontecer de novo, de acordo com ele. O Joshua tá sendo responsável em revisitar todos os pontos do jogo. Ele disse querer apimentar mais as coisas, entre aspas. Ele quer realmente mexer em todos os pontos do jogo, então preparem-se porque em 2024 vão ter mudanças grandes a caminho. Só que ainda em 2023 a gente já sabe de algumas coisinhas, como o Blackbeard e o Grimm, que a gente já tinha recebido a confirmação através de entrevistas em fevereiro, que sim, eles serão retrabalhados ainda esse ano. Só que agora, com essas novas informações, a gente descobriu que o Castle também tá nos planos pra ser retrabalhado. Será que finalmente aquela mudança dos painéis versáteis pros defensores serão lançados? Eu ia curtir, hein? Agora com o Blackbeard, o que pode ser feito? Mínima ideia. Como eu disse no passado, a Ubisoft perdeu a oportunidade perfeita de retrabalhar o Black lançando a Usa com o escudo dela. O Grimm, a gente já sabe que eles querem testar alguns buffs antes de realmente retrabalhar pra não descartar uma versão que possa ser boa no final das contas. E sinceramente, eu acho que a gente precisa sim de alguns buffs antes de sair retrabalhando ele. E outra novidade muito legal é que aparentemente os nerfs em massa, graças aos gráficos de presença e vitória, não vão continuar acontecendo toda hora. Foi questionado se eles pretendiam nerfar a Yana por conta da alta presença dela no gráfico, e eles responderam que não, porque nem sempre um operador está lá na frente e quer dizer que ele tá forte. E caras, vocês não sabem o alívio que é ouvir isso, porque a Yana é um claro exemplo de operador que não é quebrado e só tá sendo popular porque as outras opções foram nerfadas sem parar. Se você for comparar a Yana atual, tá até mais fraca se comparada com aquela Yana de 2020 da Void Edge. Então é legal eles terem percebido isso, mas me preocupa a incongruência quando eles baniram o Oryx e o Capcom por conta da presença alta. Mas, vamos tentar confiar nessa informação pra gente ficar otimista. Outra novidade ainda falando de operadores está no sistema de maestria do Seed. Pra quem já jogou o Extraction, que é um spin-off baseado no antigo Outbreak, sabe que lá existe um sistema de maestria de operadores onde você vai jogando com aquele agente e vai desbloqueando melhorias pra ele que vão tornando ele mais forte mediante o nível que você chegou jogando com aquele operador. É um sistema bem legal, porém bem mais voltado pra games PvE, que é aqueles jogos contra a máquina, né? Mas, de alguma forma, os devs pretendem adicionar esse sistema no Rainbow Six Siege e, olha só, ainda esse ano pelo que tudo indica. Pode ser claro que eles deixem isso pra 2024 por ser algo grande, mas pode ser que chegue ainda esse ano com certeza. O roadmap, ao menos desse ano, aponta que novas surpresas, entre aspas, serão anunciadas ao decorrer do ano, e pra mim, essa é uma grande surpresa. E agora, não falando de operadores, mas sim de algo curioso, os devs comentaram que o modo mata-mata que a gente passou anos pedindo por, ele simplesmente foi um fracasso. Exatamente dessa forma, eles comentaram que o TDM foi um fracasso. De acordo com eles, por ter poucas pessoas jogando e eles terem recebido um feedback diferente do esperado da comunidade a respeito do modo. E que, por conta disso, não devemos mais ver mapas exclusivos pro TDM, como o Close Quarter, por exemplo. Eles comentaram ainda que não pretendem remover o modo por conta disso, eles vão manter ele por lá por mais que seja um fracasso, e sendo bem sincero, eu acho injusto taxar o modo dessa forma, porque tem diversas melhorias que a gente tá pedindo e eles tão ignorando aparentemente. A mecânica mesmo de recuperar a vida após eliminar algum adversário é o ponto mais solicitado e nada até agora. E isso, querendo ou não, é algo super importante e motivador pra você jogar o TDM em qualquer jogo, tá ligado? Então eu acho que esse fracasso, entre aspas, tá subentendido sim e dá pra melhorar a situação com pouca coisa. Da mesma forma que eles confirmaram que uma ranked solo não tá a caminho, questionando os convidados com a resposta de como balancear essa fila, alegando que isso influenciaria o matchmaking da ranked convencional que a gente conhece. E de fato dá pra entender porque, por exemplo, se você tivesse um squad com 4 pessoas e precisasse de um random pra completar, seria complicado de encontrar, já que esse carinha ele estaria lá na ranked solo dele com os outros jogadores que tão solo também, ao invés de estarem puxando fila e caindo com o time fechado na ranked podendo tomar PK e tendo jogo avacalhado por essa galera, tá ligado? Então eu entendo esse ponto e tem diversos poréns do porquê uma ranked solo não daria certo. É o mesmo princípio do porquê o Apex Legends não tem um modo solo também. São jogos construídos pra serem jogados em equipe, então faz sentido pra mim essa resposta. Outra questão comentada foi a respeito do spawn pick, se ele tem planos de remover ou alterar essa questão pra proteger os atacantes de sofrerem os famosos spawn picks. E eles deram uma resposta bem aberta, daquele tipo pode ser que mexemos como pode ser que não. E eles complementaram dizendo que você precisa pensar que se muitos jogadores estão picando, o bombe tá desprotegido, então querendo ou não, é uma tática do jogo. E sendo bem sincero, eu não concordo muito com essa visão. Porque sim, tá, pode ser uma tática e tals, mas penso tanto de gente que desmotiva em aprender o jogo por tomar spawn pick toda hora. A gente já sabe 100% que a casual não é um cenário legal pros novatos aprenderem o game, e na ranked mesmo nem se fala. Agora imagina o tanto de gente que perde motivação em ficar tomando spawn pick toda hora tendo que aprender o que cada operador faz, qual é a melhor tática em cada um dos 24 mapas, como controlar cada arma e tudo que o seed tem pra te ensinar. É muita coisa e eu já ouvi de muita gente que abandonou pela complexidade da parada. Então aquilo de, ah, mas eu aprendi tomando spawn pick, então por que os novatos não podem aprender assim? Não acho que essa discussão de ego seja o ideal, até porque Neste tem que aprender na marra, mas expulsa novos jogadores do que prende eles no game. Então... Infelizmente não veremos novidades contra os spawn picks, porém, entretanto, todavia, foi confirmado que os devs querem tornar o Rainbow Six um game gratuito. Eles já tinham comentado a respeito disso no passado e eles voltaram a afirmar isso agora, porém, isso não vai acontecer nem tão cedo. De acordo com os devs, antes de tornar o seed um game gratuito, eles querem introduzir mais modos de jogo, mecânicas e facilidade pros novatos chegarem mais tranquilos no game. O seed é um game muito complexo e tem pouquíssimas coisas pra ajudar o camarada a entender o jogo, a gente sabe disso. Até chegou os desafios de especialidade, que é uma baita adição, tem os modos contra bots ainda esse ano, a terceira pista do stand de cheiro completão lá pra treinar reflexo e mira, além daqueles tutoriais jogáveis com o Zero e a mira te instruindo na última temporada. Porém, o plano é ter essas facilidades pros novatos antes de tornar o game algo free to play, o que pode acontecer somente após 2025. Ah, e inclusive uma informação que pode ser interessante pra vocês, a gente não tem muitas informações a respeito do que vai acontecer no rework do modo casual, porém um dos devs já confirmou que a ideia é tornar o modo realmente mais leve e rápido que as partidas ranqueadas. Então a gente pode tá falando de um modo com 2 minutos e meio de duração ao invés de 3 minutos, ou sem fase de preparação, quem sabe. Não sei o que pode ser esse mais rápido que o dev confirmou, porém a principal novidade da casual 2.0 será o modo de jogo mais leve e rápido mesmo, chegando em setembro na terceira temporada desse ano. E pra fechar, saca só, tem duas novidades que os devs estudam fazer no futuro que eles não sabem como fazer, mas eles gostam da ideia. A primeira é disponibilizar um ou dois operadores pra teste por semana, tornando, sei lá, a Yana e a Kali gratuitas pra todo mundo utilizar durante uma semana, e na próxima semana, essas duas ficam bloqueadas novamente, e outros dois operadores entram nesse período de gratuidade também. Ou se eles não fizerem nesse formato, eles querem colocar todos os operadores desbloqueados na caça terrorista pra galera testar e conhecer os operadores que eles ainda não têm. Novidade muito legal, porém saca só, mesmo sabendo que vai ser difícil implementar e que vai pesar imensamente o game, os devs querem adicionar um modo de você acessar algum treino enquanto puxa a partida. Ou seja, se você quisesse acessar um caça terrorista ou stand de tiro enquanto puxa aquela ranqueada, isso seria possível, mano, olha só. É uma novidade gigantesca e os devs, como eu disse, não sabem ainda como fazer isso acontecer, mas eles gostam da ideia e eles querem fazer isso sair do papel o quanto antes. E se isso se tornar realidade, eita que vai ser maneiro demais, hein, rapaziada? E esse foi um resumão das principais novidades que essa entrevista lá com os devs trouxe pra gente. Lembrando que o vídeo original do Nerd tá aí acima nos cards e aqui na descrição do vídeo também pra facilitar o acesso de vocês. O vídeo original tem mais ou menos uns 15 minutos e tá lotado de informações pra vocês. Inclusive, se vocês curtirem esse formato de ver os devs respondendo perguntas da comunidade, tem alguns vídeos aí em cima que eu postei aqui no canal que eu acho que vocês vão curtir também. Mas aí, já comenta o que vocês acharam dessas novidades e o que você gostaria de ver a Ubisoft fazendo no ano 9 e ainda nesse ano, é claro. Comenta aí abaixo que eu tô louco pra saber a sua opinião, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de semana pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau.